É uma falha geológica, uma gigantesca rachadura de 1.290 km que marca os limites entre as duas maiores placas tectônicas do nosso planeta. Toda a costa oeste dos Estados Unidos acaba se tornando geologicamente estável devido ao encontro dessas duas placas. A San Andreas Folt já provocou grandes catástrofes como o terremoto que destruiu a cidade de San Francisco em 1906. E gente, segundo o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, o risco continua. Há 99% de chance que o estado da Califórnia seja atingido por um terremoto superior a 6,7 graus nas próximas três décadas. E eu não comecei ainda a falar do filme. Eu quis fazer esse apanhado para que vocês tivessem uma noção do plot precioso que o roteirista tinha em suas mãos e com o qual poderia construir uma grande história. Agora a gente vai falar do filme. Ele começa com uma cena de ação, a mulher vem dirigindo um carro próximo ao despenhadeiro, algumas pedras rolam do rochedo acima e seu carro cai no precipício. Só que ele fica preso. Essa mulher do início do filme, ela não tem nenhuma importância na trama. Ela é apenas uma deixa para a entrada do piloto do departamento de resgate, Ray Gaines, que é interpretado por ninguém menos do que Dwayne Johnson. Ele salva a mocinha, salva seu companheiro de trabalho ali numa atitude bem corajosa e heroica. Esse pequeno tremor do início do filme que causa o acidente é apenas o início de um grande, gente, muito grande mesmo, terremoto que está começando e ainda ninguém tem conhecimento, né? Ninguém menos o professor e cientista Lawrence, que é interpretado pelo grande ator Paul Jamat. E ele trabalha fazendo previsões de catástrofes. Ele começa a desconfiar que vem aí uma grande catástrofe. Enquanto a tensão aumenta para o grande terremoto começar, nós conhecemos a família do piloto Ray Gaines. Ele tem uma filha adolescente, Blake, que está morando com a mãe na mansão do seu novo padrasto. O filme mostra que Ray ainda ama sua ex-esposa e que sente ciúmes do namorado dela e da filha também com seu substituto. Ray vai trabalhar, sua filha viaja com o padrasto e sua ex-esposa vai almoçar em um restaurante. E então o terremoto começa a destruir tudo em Los Angeles e na Califórnia. E aí, gente, pontes desabam, prédios desabam, fendas se abrem. E o que esse piloto de resgate faz? Ele deixa tudo para salvar a sua esposa na cobertura do restaurante. Ele está de helicóptero. Lembrando que ele é um piloto de resgate. Então, assim, nesse momento o foco dele passa a ser totalmente a sua família. Após salvar a esposa, eles vão junto buscar a filha que está em São Francisco, onde também estão acontecendo terremotos. claro que a família deve vir sempre em primeiro lugar. Mas, gente, nesse filme a gente só vê o primeiro lugar mesmo. Porque durante toda a busca pela filha, onde ele consegue helicópteros, paraquedas, barcos, ele não dá a mínima para as pessoas que estão morrendo ao seu redor. Por uns segundos ele chega a carregar uma mulher no colo por alguns metros, mas fica só nisso mesmo. Enquanto pai e mãe tentam resgatar a filha, esta tenta sobreviver junto com o paquerinha que ela acabou de conhecer e com o irmão mais novo do seu paquerinha. Aí nós temos direito à piada do irmão caçula, a um beijo quando eles estão prestes a serem atingidos pelas águas de um tsunami, muitos closes sensuais na jovem atriz, a Alexandra Daddario. Falando assim, parece que o filme é horrível, né? Mas não é não, gente. O filme tem seus méritos. O maior dele é que por mais clichê que o filme tenha, e a gente vê o herói sofrido, o filme mostra também que Ray e Emma perderam uma filha anos antes, o cientista que tenta alertar todos sobre o que vai acontecer, a garota sexual, ainda o romance adolescente ali com o tímido rapaz, uma bandeira americana sinalizando o patriotismo. Enfim, apesar de todos esses clichês, o filme ele tem um mérito, ele consegue envolver o telespectador até o final. A grande destruição é uma boa pedida para quem gosta de filmes como Armageddon, Independence Day, Um Dia Depois do Amanhã, 2012, considerando as devidas proporções. Nós acabamos gostando dos personagens. Emma, a esposa de Ray, que é interpretada por Carla Gugino, ela vai se reapaixonando pelo marido ali durante o filme, vai admirando os atos dele. Blake, a filha, que é cheia de arte-mãe, que aconteceu, que aprendeu com o pai. Gostamos do seu namoradinho, que tem uma relação muito bonita de cumplicidade e proteção com o irmão caçula. E claro, né gente, da Wayne Johnson, que dispensa comentário. Ele é um dos atores mais carismáticos da atualidade e não tem como não gostar dele. Mas nós ficamos com a sensação de que ele foi subaproveitado nesse filme. Ficamos com a sensação de que ele poderia ter dado alguns socos. A gente gosta de ver do Eniação. Poderia ter salvado milhares de vidas. Não precisava perder o foco do salvamento da filha dele. Mas enquanto ele se desloca para São Francisco, ele poderia ter salvado milhares de vidas ali. Ele poderia ter tido ideias engenhosas. Enfim, poderia ter feito todas essas coisas que a gente gosta muito de ver nos filmes. Os efeitos visuais são muito bons. Represas explodindo, pontes despencando, explosões, um tsunami que destrói tudo pela frente. São Andrés tem ação o tempo todo e você nunca sabe quando a coisa pode piorar. Então fica a dica aqui. Para quem gosta de filmes de ação, assista no domingo à tarde, prepare um balde de pipocas, junte a família, não crie expectativa em relação ao roteiro e permita-se uma grande diversão com as cenas de destruição do filme Terremoto.